Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de bebê antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vem, bolo meu blanco. Que outras paradas tu, agora que você ganhou dinheiro, foi comprar assim, pá? Cara, eu sou assim, eu... Tem um carro muito foda. Ah, eu tenho um carro legal, eu gosto... Não, porque assim, eu tenho um carro que eu considero muito foda. E é louco, sabe por quê? Lembra aquele lance que eu tava falando aqui antes da polícia? Que me pararam pra trocar ideia comigo? Eles me reconheceram por causa do carro, tá ligado? Porque eu falo desse carro todo mundo. Que carro que é? Eu tenho um Fusion, eu tenho um Fusion híbrido. Irado. E é muito foda. Fusion híbrido é irado, é aquele que tipo, quando você freia, ele carrega, né? É. Quando ele tá saindo, ele não faz barulho. Muito foda, pra mim é muito foda. Eu tenho um G63, que é o carro dos sonhos. Qual que é o G63? Eu não manjo nada. Eu sou, cara, o nerdão que não tem de carro. É um Jeep da Mercedes, assim. Ah, caralho. Não, eu não sei, mas um Jeep com a Mercedes parece... Ali, ó. Caralho, é esse carro? Eu tenho um desse aí. Inclusive, o Lipe bateu esses dias aí. Porra, Lipe. E aí destruiu a montanha? Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, estragou a roda só. Mas assim, você tem noção, eu não dirijo, não sei dirigir, não tenho carteira e nunca fui ao cinema. Dois fatos. Caralho, caralho. Um fato inédito, eu nunca fui ao cinema. Acho que é a primeira vez que eu tô falando pra alguém. É, isso aí é realmente... Nunca fui ao cinema. Por quê? A sua mãe nunca teve vontade, tu nunca teve vontade de... Não, é que eu nasci em uma cidade pequena. Que não tinha cinema. Não tinha, então eu não tive a cultura desde o começo, tá ligado? Não tive essa cultura. E sempre fui caseiro. Quando saí de lá, fui morar em Maringá, no Paraná. Como é que pegava as mulheres sempre pro cinema? Não pegava. Não pegava nada, cara. Bom, isso deve ter mudado. Não, mudou. Mas assim, eu vou falar pra vocês, o esquema era chamar as meninas pra fumar o narguilha, né? O narguilha era a desculpa, né? A idalina narguilha. Cara, e tipo assim, eu gosto pra caralho de filme e série, mas eu prefiro estar no meu canto. Eu gosto de assistir no notebook, não em tela grande. Eu fico ali deitado assistindo. Tu nunca foi ao cinema e agora o cinema morreu. Exato. É, nunca mais eu falei. Cara, é bizarro. Nunca fui mesmo. Isso aí é um fato. Agora tu faz cinema na tua casa. Deve ter uma telona gigantesca também. Cara, eu tenho uma TV, mas eu gosto de assistir no computador ali. Quietinho, tu? Caralho, pior que eu odeio assistir de parada no computador. Eu gosto. Você usa fone ou você usa os speakers pra ouvir? Eu não gosto de aquele som que tem grandão que fica assim. Eu gosto de ver, porque eu sou meio cego também. Ah, é? Eu gosto de ficar perto do laptop aqui na cara. Entendi. E na sala tem que ser uma TVzona grandona. Pô, mas cara, por que tu tem um carro foda se tu não dirige, caralho? Tu é maluco? Ah, cara, é tipo um sonho. Tô ligado, é tipo um troféu. Tá lá, cara. É, igual o meu. O meu pra mim é um troféu, tá ligado? É, tem um cara que dirige pra mim quando eu vou sair, eu levo segurança, dirige, mas tipo, não, é tipo assim, eu já dirigi, na cidade que eu morava podia dirigir, tá ligado? Só que nunca tirei carteira. Cara, eu fui uma vez pra fazer carteira, aí eu tinha aquela porra daquelas letras, não enxerguei nenhuma. Eu tenho 20%, acho que, de visão desse olho aqui, ó. Entendi. Cara, tu de fato é meio cego. Cara, tem uma mancha no olho. É uma coisa de, quando eu era moleque, tive uma febre, sei lá o que foi, e tem uma manchinha que ele tampa. Então, aqui assim, eu não enxergo nada, tá ligado? Às vezes a galera vem me comentar e tu não vê. Mas o outro é normal. O outro é 80. Tô juntando os dois assim, né? Caralho. Então, é, essa parada de... Tá bem que tu não dirige, ufa. Minha mãe era a super protetora do rolê, né, assim. Então, tem um pouco disso. Eu não saía muito e... Tu é filho único? Eu sou, eu tenho uma irmã. E, e aí, cara, pra você ter noção, um dia era meu aniversário, tava na lan house com os amigos meus, comendo um bolo, jogando um CS lá. Minha mãe chegou pra me bater na lan house, tá ligado? Porque ela era super protetora e tinha medo, né? Porque é uma cidade de fronteira que eu morava, é muito violento. É pra lá o bagulho é doido mesmo. Isso que me deu o trigger, fala, eu preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Então, eu comecei a fazer música a partir disso e essa super proteção dela me ajudou muito. Na época eu não entendi, eu ficava puto. Porque o menor de idade na minha cidade podia andar de carro, podia pegar as menininhas. Pegava as menininhas e eu era o bobão do rolê, tá ligado? Então, eu falei, eu vou ficar em casa, eu vou começar a produzir e vou fazer o que eu gosto. E aí, então hoje, antes eu ficava bravo com minha mãe, mas hoje eu agradeço ela, porque se ela não tivesse sido super protetora comigo, eu não seria o que eu sou hoje. Tu não tinha focado na música? Não, com certeza não. Bizarro assim. Pois é, né, cara? A vida pega uns caminhos muito loucos, né? Você não entende na hora. Você não entende o que eu... Sua mãe tá te tolindo ali e você fala, porra, que desgraça, velho. Vai tomar no cu, que merda. E aí, tipo, quatro anos depois, acontece tudo que aconteceu e, tipo, não tem nenhuma profissão que eu poderia ter escolhido que eu ia estar fazendo e, tipo, sendo feliz, tá ligado? E foda ao mesmo tempo. Exato, tipo, cara, minha mãe é, acho que tem 90% aí do... Do crédito. Da da culpa.